Música Implementar a ideia do consumo com sustentabilidade dentro do setor público é um desafio grande, mas que já tem se tornado realidade no Brasil. Um acordo feito entre 21 órgãos públicos federais há dois anos estipulou a meta de redução de 10% dos gastos. Se todas as entidades do Executivo aderissem à proposta, seriam economizados cerca de R$ 2 bilhões em um ano. Nesta edição do Panorama IPEA, vamos abordar como é possível transformar a cultura de uma instituição para promover um setor público sustentável. Para conversar sobre este assunto, recebemos no estúdio Ana Paula Silva, técnica de planejamento e pesquisa do IPEA, integrante do projeto Esplanada Sustentável. Aqui também, Ana Carla Almeida, coordenadora da Agenda Ambiental na Administração Pública, a A3P. Antes de iniciar o debate, veja como os gastos com materiais vão além do necessário e podem ser reduzidos. O desperdício anual com papéis no setor público é de, em média, 4 mil folhas por servidor, o que equivale a quase 20 mil árvores. Na área dos produtos plásticos, por exemplo, são cerca de 500 copos desperdiçados por cada servidor no período de um ano. Isso representa a despesa de R$ 1 milhão. Outro ponto que merece destaque são as compras públicas. Estima-se que elas movimentem cerca de 10% do produto interno bruto do Brasil. O IPEA foi a primeira fundação federal a formalizar sua participação voluntária no projeto Esplanada Sustentável e promoveu recentemente um debate sobre a sustentabilidade no setor público. A sustentabilidade é um conceito que envolve procedimentos muito mais amplos. A questão de, desde o consumo sustentável, que é o primeiro passo quando se trabalha com esse tema, é você desenvolver práticas de consumo sustentável, até a questão de compras sustentáveis, que para alguns públicos é uma questão importante, a questão das construções sustentáveis e depois, na hora do descarte, a questão da reciclagem. Bom, obrigada pela participação, Ana Paula e Ana Carla. Duas anos aqui hoje com a gente, muito obrigada. Ana Paula, vou começar por você. O governo brasileiro definiu lá em 1987 o consumo de desenvolvimento sustentável por um documento que chama Nosso Futuro Comum. E eu queria saber de você, que é uma pesquisadora, que estuda aí esse tema, como é que esse conceito pode ser aplicado dentro dos órgãos públicos? Então, para começar, vamos fazer um resgate do que a gente entende como setor público, já que recentemente a gente também fez um evento dentro do IPEC com esse tema de setor público sustentável. Então, como a gente pensando em setor público, o setor público abrange a questão federal e também os índices estaduais e municipais. Então, a principal forma que a gente tem hoje de fazer essa mudança, incorporar esse conceito é através das mudanças dos padrões de produção e consumo do setor público. Como que a gente pode estar pensando isso? Através de vários instrumentos. Um deles, por exemplo, é a questão das compras públicas sustentáveis, que ela é um instrumento hoje que o setor público pode estar incorporando questões sociais, também questões ambientais, critérios de sustentabilidade dentro das compras públicas. Sim. Agora, Ana Carla, a agenda ambiental na administração pública, a 3P, da qual você é a coordenadora, busca aí estimular o combate ao desperdício, também a economia de recursos naturais e a redução de gastos institucionais. Qual é a necessidade, ou aí como é que você enxerga a importância realmente da gestão ambiental dentro do serviço público? Bom, eu entendo assim, a agenda 3P, ela é uma agenda mais ampla do que a gestão ambiental em si. A gestão ambiental, ela é um dos instrumentos que a agenda tem, exatamente um pouco inspirada na ISO 14000, que trata da gestão ambiental. Traduzindo aí, a ISO 14000 é o que exatamente? É uma norma internacional que trata da certificação do processo de gestão ambiental. O serviço público não usa muito, infelizmente, mas a gente pega diretrizes dessa norma e traz para o serviço público. Então, a agenda, ela cuida de vários processos de gestão ambiental, desde a compra, como foi mencionada pela Ana Paula, o uso daquilo que é comprado. Então, para a gente é muito mais importante que o servidor reduza o seu consumo. A gente vê isso muito, por exemplo, no serviço público, o uso irracional das canetas, por exemplo. O certo seria a gente pegar uma caneta e usar ela até o fim, antes de pedir outra. Essa é uma prática que não acontece. Então, a agenda trabalha desde esse consumo racional de pequenos objetos, que a gente compra, até outras questões mais complexas, que passa pela infraestrutura dos prédios, que passa pela manutenção. Enfim, é uma agenda que busca uma sustentabilidade como um todo, inclusive do servidor, que é o mais difícil da gente mudar. É, né? E mesmo essas coisas mínimas fazem a diferença, né, Ana Carla, como você citou aí das canetas? Fazem toda a diferença, né? Porque foi mostrado até aqui nesse nosso debate que a gente tem 10% do PIB que a gente usa. É muito dinheiro que a gente poderia estar usando para promover a sustentabilidade, porque como o governo é um grande comprador, quando eu decido comprar canetas, são milhares de canetas, né? E a gente pode economizar tanto no pequeno quanto no grande. A soma disso tudo é que realmente dá uma agenda de redução de gastos institucionais e combate ao desperdício. Ana Paula, você tinha citado aqui a questão das compras públicas, né? Elas também podem ser entendidas aí, né, como formas de sustentabilidade para os órgãos públicos. Você enxerga dessa forma? Como é que é possível planejar estrategicamente essas compras para que elas se tornem políticas públicas voltadas aí para os objetivos sociais e também ambientais? Então, a questão das compras públicas, como eu já havia falado antes, ela é um instrumento que a gente tem no setor público para promover também a sustentabilidade. Por exemplo, pegando um gancho nessa questão que a Ana Carla falou, se tu estiver mudando o teu padrão de consumo, comprando, sei lá, menos canetas, diminuindo o seu consumo, colocando o papel, no caso, não clorado dentro do consumo, está mudando o teu padrão. Que é uma coisa que acontece, ela acontece aos poucos, né? Uma forma de tu inserir as questões sociais dentro das compras públicas seria, por exemplo, a gente tem alguns programas como o próprio PAA. Lembrando aí que o PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Isso. Que ele é um programa que ele está comprando produtos da agricultura familiar e, no caso, para produtos agroecológicos, a gente tem um percentual de 30% em cima desses produtos que podem ser pagos para o pequeno agricultor. É uma forma de inclusão dessas pessoas dentro do mercado também, que é um mercado de compras, né? Já que tanto o PAA como o PNAE também, que é um programa, no caso, para a alimentação escolar, né? Eles são dois programas que eles estão, que eles são efetuados por uma forma de compra pública que dispensa licitação, né? Mas tu está incluindo essas pessoas dentro desse mercado. Ana Paula, então mudar a forma com que você, com que o governo faz as compras públicas pode trazer aí uma diferença enorme pelo que você está falando, né? Na questão da preservação do meio ambiente? Sim, pode trazer tanto uma diferença na questão da preservação como na forma de produção também. Como, por exemplo, se tu está pagando 30%, por mais que ainda sejam poucos os produtos que hoje se compram via agricultura familiar, produtos orgânicos, né? Mas se tu está pagando 30% a mais do que o preço que normalmente tu pagaria, tu está dando incentivo para uma produção orgânica, por exemplo, assim, e dispensando o uso de agrotóxicos dentro da produção. Agora, Ana Carla, olha só, a A3P, que é a agenda da administração pública na qual você é a coordenadora, pretende, aí tem como objetivo, como a gente já citou, estimular a economia de recursos naturais e também a redução de gastos. Mas tem uma questão aí que acaba causando uma certa confusão, pode confundir algumas pessoas, né? Que alguns produtos sustentáveis que existem hoje no mercado são mais caros do que os produtos não sustentáveis. Ou será que é possível aí lidar com essa contradição? Vale a pena, então, gastar mais dinheiro no produto que é sustentável, mesmo tendo que levantar, às vezes, o triplo do valor? Porque a gente já viu, por exemplo, que plásticos biodegradáveis custam aí em torno de três vezes mais do que um plástico comum. Isso vale a pena? Sim, eu acho que essa questão, ela é uma questão muito complexa até para o tempo que a gente tem para debater aqui. Mas para a gente entender um pouco, eu vou citar um dos nossos produtos mais importantes, que é o papel. A gente no Ministério tem trabalhado a questão do papel há algum tempo. E eu me lembro que em 2007 foi a primeira vez que a gente, já tem sete anos, que a gente tentou colocar para o governo a necessidade de comprar papel reciclado. Naquela época, o papel reciclado era muito mais caro que o papel branco. Mas a gente fez uma sensibilização, fez um estudo, e hoje, quando a gente fez esse estudo e colocou para o mercado que a administração pública ia comprar papel reciclado, num primeiro momento, o mercado do papel até veio ao Ministério para pedir para a gente não tomar aquela decisão, porque naquela época eles não estavam preparados. Então, esse diálogo com o próprio setor produtivo, a gente falou, olha, essa é uma decisão. O setor, ele foi, ao longo desses anos, se ajustando e hoje, em alguns estados, porque isso não acontece só em Brasília, dou o exemplo do Paraná, por exemplo. Hoje se compra papel reciclado mais barato do que papel branco. Então, tudo isso, essa decisão, é óbvio que eu concordo que não são só os preços que são mais caros, mas a própria disponibilidade de material. Até porque o preço também é praticado de acordo com a demanda, né? Exatamente. Imagina uma empresa como a Caixa Econômica, decidindo fazer uma compra desse produto. Grande parte, dependendo do produto, o mercado não consegue oferecer. Então, essa questão, que é exatamente o que a gente está chamando de compras sustentáveis, que a gente chama como o uso do poder de compra do Estado, é que tem que ser um instrumento transparente de negociação constante com o mercado fornecedor. Agora, tem alguns casos emblemáticos em que ou a gente inicia esse processo, né? E nesse momento, paga mais caro, porque esse mais caro, ele é muito relativo. Ele é mais caro em relação ao quê? A curto prazo. Mas em relação a um médio prazo, e dentro do que a gente chama de ciclo de vida, ele é mais caro? Quer dizer, se ele está deixando de poluir lá na produção, se ele está mantendo a preservação ambiental, a qualidade da água, a qualidade do solo, ele é mais caro? Então, isso é muito questionável. Eu acho que a questão que hoje, um dos problemas que a gente tem no governo, e eu acho que também no mercado, é que o indicador que a gente usa para dizer que é mais caro ou mais barato, não é adequado. Tem uma outra questão que a gente também não incluiu, no caso de um produto mais barato, que não tem algum critério de sustentabilidade, a gente não está incluindo as externalidades negativas que esse produto está gerando. Sim. No caso do papel clorado, por exemplo. Existe uma série de externalidades negativas, de poluentes, outras questões de resíduos, que a gente não está incluindo no preço desse produto, e por isso que ele está sendo mais barato. O nosso debate continua daqui a pouco, e no próximo bloco, vamos mostrar exemplos de entidades que reduziram os gastos com atitudes simples. Até já. Voltamos com nossas convidadas para discutir as medidas para promover um setor público sustentável. Veja como dois gestores de órgãos públicos diferentes, o Superior Tribunal de Justiça e a Câmara dos Deputados, conseguiram reduzir os gastos com materiais dentro das instituições. Quatro ações em conjunto que nós conseguimos implementar. Virtualização dos processos, tanto da área fim quanto da área meio. Mudança no modo de impressão, quer dizer, hoje nós temos impressoras compartilhadas, não temos mais impressoras individuais na mesa de cada servidor. E palestras de consumo consciente nas unidades de trabalho, que é um trabalho customizado, mostrando para o servidor quanto o impacto da sua unidade se dá no todo. O nosso público, como é um espaço público, é um espaço popular, a gente está no parlamento, são por volta de 25 mil pessoas, 15 mil funcionários, mais 10 mil, chega a 12, 13 mil visitantes. E nossa campanha educativa é por meio de exemplos, sinalização. Nós fazemos cursos também, as pessoas podem participar de cursos externos. Olha só, Ana Carla, existe um grande desafio aí na redução dos gastos dentro do setor público, a gente já até começou a falar sobre isso no primeiro bloco, que é transformar, mudar ali a cultura interna da organização, mudar a mentalidade do servidor. Como é que vocês costumam fazer isso? Quais são os principais passos para conseguir transformar uma cultura? Bom, existem várias formas da gente fazer. Sem dúvida, esse é o maior desafio que a gente tem em uma agenda de sustentabilidade. E a gente pode fazer isso de várias formas. Foi falado agora a questão da customização. Os processos de aprendizagem, eles são processos distintos. Cada pessoa, ela aprende de uma forma. Então, a gente tem que respeitar esses processos de aprendizagem. Então, a gente trata, por exemplo, de várias formas. Quando a gente quer falar de papel, a gente nunca deve usar uma abordagem agressiva ao servidor. Então, a gente levanta os dados, a gente sensibiliza para, olha, esse é o nosso quadro, nós somos o Ministério do Meio Ambiente, olha a nossa responsabilidade, a gente quer chegar aqui. Então, a gente sempre tenta uma forma de fazer com que a pessoa entenda. Porque o que eu vejo na administração, por exemplo, é que como a gente tem um conjunto de normas, um conjunto de... São tantas coisas para um servidor, ele se apropriar daquela política, que às vezes ele comete um equívoco porque ele não entende, ou ele não sabe da informação. Então, às vezes a primeira coisa é informar. É o caso, por exemplo, dessas agendas, que os órgãos assumem metas. Todos os servidores da instituição, eles têm que saber que o seu órgão assumiu metas. Porque se um não sabe, aquele um pode ser exatamente aquele um estratégico que não faz. Então, o importante é sensibilizar, é informar. E eu acho que uma questão que é fundamental é a pessoa entender por que é aquele processo. Então, ela não é, olha, você tem que reduzir o papel. Por que você tem que reduzir o papel? Acho que é esse que é o grande desafio do aprendizado. Ana Paula, os gestores que a gente viu aqui nessas duas entrevistas citaram aí medidas como alguns cartazes educativos, a questão de realmente promover... Alguns órgãos fazem isso, que é até interessante. Eles reconhecem os setores que são mais sustentáveis, com alguns... Desencarno, competição... É, essas coisas, exatamente. Ana Paula, na sua opinião aí, você acha que o que é feito hoje para reduzir os gastos, para reduzir os gastos na visão do servidor, é suficiente? Você acha que o caminho é esse mesmo? Na parte de conscientização, né? Isso. Então, a conscientização é um dos elementos, é um dos instrumentos que no caso se usa dentro da instituição para essa redução de gastos, seja gastos de papel, de copo, outros tipos de gastos. Dentro da instituição. Só que tem várias questões que elas têm que ser, no caso, vários instrumentos que têm que ser levados juntos. Como a gente já citou o caso das compras, citou também o caso de como se consumir produtos menos agressivos. Pode, sei lá, citar o caso também da questão da inclusão social, que nem a questão dos catadores, como a gente estava conversando agora há pouco. A questão da gestão dos resíduos da instituição. Hoje, ela não se tem, pode se discutir a questão de inclusão dos catadores na gestão dos resíduos, como hoje está sendo discutido, né? Em que se separam, no caso, os produtos desses resíduos e também eles são levados, no caso, vendidos. A cooperativa, ela vai vender esses resíduos, né? Então, são vários instrumentos que tu tem que levar em colaboração, é um instrumento de conscientização. Ana Carla, e você? Como é que você vê essa questão da conscientização e das maneiras? São maneiras, são formas muito educativas, né? Até pedagógicas de ensinar o servidor a consumir menos. Você acha que isso tem sido feito da melhor maneira? Esse caminho pedagógico é o melhor mesmo? Bom, eu acho que, como a Ana Paula falou, são alguns conjuntos de processos, né? Eu acho, assim, que a administração, em algum momento, tem que definir a sua meta de redução e essa meta não tem que ser questionada. Porque o que a gente vê? A gente vê que tem desperdício, entendeu? Então, esse cálculo, por exemplo, a Agenda 3P, ela é uma agenda que fez 15 anos esse ano. E a gente tem esses dados, todos os anos a gente reduz o consumo. E todos os anos tem possibilidade de redução. É isso que a gente vê. Essa possibilidade de redução, ela vem, por exemplo, com investimentos em processos, né? O servidor, ele tem uma contribuição dentro desse processo de redução, mas nem tudo está na mão dele. Então, a administração tem que fazer um planejamento de compras. Vê o seu consumo em relação ao ano seguinte, sobrou material, esse material não compra, né? Faz a gestão do material. O processo começa aí. Em seguida, você analisa o consumo de, por exemplo, uma secretaria, de um departamento, verifica que aquele consumo é excessivo em relação a outro departamento. Você tem que entender por que aquele consumo está excessivo. Então, existe um processo de gestão que não depende individualmente do servidor. O servidor é uma sensibilização, mostrar os dados, comparar ele. Olha, o departamento do lado faz basicamente o que você faz, por que você gasta o dobro. Então, esse processo é um projeto conjunto, que envolve tecnologia, posteriormente. Por exemplo, tem impressora frente e verso, existe o investimento, né? Então, tudo isso, ele anda junto, todos esses processos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com uma discussão sobre as políticas públicas de sustentabilidade e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Estamos de volta com o nosso debate sobre as políticas públicas para a sustentabilidade no setor público. Ana Carla, a gente comentou aqui já, e você defende aí a questão de dentro da administração pública, a gente ter essa preocupação em reduzir os gastos, inclusive esse é o foco principal aqui da nossa discussão, né? Ao mesmo tempo, busca-se também aí uma modernização, mais eficiência, a transparência e a participação social junto com essas políticas públicas, com a construção de políticas públicas nesse sentido, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são essas políticas públicas, né? O que o governo tem criado junto com a participação social para reduzir os gastos? Bom, eu acho que nos últimos anos, em relação à participação social, a gente avançou muito na questão de criar espaços de diálogo, né? Com a sociedade. Então, aumentou-se o número de conferências, aumentou-se o número de conselhos, que são espaços onde a política pública é debatida. Ano passado, por exemplo, o Ministério fez a maior conferência ambiental que já foi feita em todo... A quarta conferência, né? Foi o maior processo de mobilização social que o Ministério já conseguiu fazer. Para discutir o quê? Política de resíduos sólidos, né? Então, esses processos, eles são fundamentais. Para que a gente avance na política pública, a gente tem que escutar a sociedade. Isso eu estou dizendo de uma forma maior dentro de uma política pública finalista. No caso de uma agenda, por exemplo, de combate ao desperdício, a melhor forma da gente avançar é dando transparência para esses dados. Porque muitas vezes, né? A gente até já falou isso nos blocos anteriores, é que a gente não tem que pensar no menor gasto. A gente tem que pensar no melhor gasto. Aquele gasto que atende ao interesse tanto da administração quanto ao interesse da sociedade. Ele pode até não ser o menor, mas ele vai ser o melhor. Porque ele vai considerar todo um ciclo de vida. Então, a sociedade só tem como saber que o governo está fazendo o melhor gasto se a gente der transparência nesses dados. Então, na agenda, o que a gente defende? A gente defende a elaboração de relatórios, que esses relatórios sejam colocados dentro das suas páginas, ou mesmo levados para eventos, como se a gente fizesse uma prestação de contas. Não tem como ter sustentabilidade sem o conjunto da sociedade participar, esses canais de você ouvir, hoje nós somos obrigados a dar essa resposta. Tudo isso é sustentabilidade. Ana Paula, a gente comentou aqui agora sobre a questão da política nacional de resíduos sólidos e atualmente ela tem sido muito falada, porque ao mesmo tempo que é um desafio, é também uma grande oportunidade para ter um melhor gerenciamento e uma melhor gestão dos resíduos sólidos no Brasil. Eu queria saber de você como e se é possível aderir a essa política, incorporar essa política no desenvolvimento sustentável dos setores públicos. Sim. Primeiro, para a gente pensar em setor público, como eu tinha falado no início, a gente tem que pensar que são todas as esferas, desde a municipal até a esfera federal. E se a gente pensar numa esfera municipal, por exemplo, a questão da política nacional de resíduos sólidos, ela tem vários instrumentos. Um deles é a gestão compartilhada de resíduos, a questão também da inclusão social, ela também está entrando dentro da logística reversa. Então, o que a gente tem? Vamos pensar no município, a questão da separação de resíduos, por exemplo. Você vai ter a separação de resíduos no município e, por exemplo, a coleta desses resíduos poderia ser feita por alguma cooperativa de catadores. Por exemplo, que daí você também conclui a questão social dentro dessa política. E esses resíduos, no caso, eles seriam levados para reciclagem, pensando no município. Então, esse, por exemplo, seria um recorte que seria possível. Ana Carla, você, inclusive, aqui durante o nosso intervalo, você até comentou que você é tão apaixonada por essa questão dos catadores, de materiais recicláveis, da política nacional de resíduos sólidos, que você, inclusive, quer estudar mais sobre isso. E eu queria que você contasse aqui para a gente, então, como uma pessoa que tem uma larga experiência nisso, como realmente colocar essa política nacional mais em prática e como é que os setores públicos participam dela. Bom, essa política, como você já comentou, o grande desafio dela é porque ela envolve toda a sociedade brasileira. Então, desde quem produz, quem importa, quem fabrica, quem consome e o setor público. Todo mundo tem responsabilidade dentro dessa política. Por isso que ela é uma política difícil de ser articulada. No caso do município ou do Estado, eles têm obrigações definidas na legislação. Então, por exemplo, a coleta seletiva, que é um dos instrumentos que mais potencializa a sustentabilidade no município, ela é obrigação do decente. Então, ele não pode não fazer a coleta seletiva porque a lei obriga. A logística reversa. A logística reversa é a responsabilidade da indústria, do importador, do fornecedor. Então, esses setores, eles são obrigados a fazer a logística reversa. Ela está sendo discutida porque existem muitas questões relacionadas a isso. Por exemplo, o uso de equipamentos piratas, que a gente vê muito no Brasil. Isso dificulta a logística reversa. Então, tudo isso está sendo discutido pelo Ministério por meio de acordo setorial. O Estado tem as suas obrigações. Todos os entes federativos têm que fazer o seu planejamento. A lei exige, a lei deu o prazo de 2 de agosto de 2012, para que todos os municípios e os estados fizessem o seu planejamento. O governo federal tem a sua responsabilidade. Então, assim, todos os setores, inclusive o consumidor, que a lei prevê que ele leve o seu produto ao ponto de descarte, aquele que a gente chama de pontos verdes ou pontos de coleta. Então, todos têm essa obrigação. Essa é que é a parte difícil. Como é que a gente estrutura? Como é que eu, consumidor, compro, sei lá, um frasco plástico de amaciante? De quem é a responsabilidade daquilo entrar de novo na cadeia? Então, esses são os grandes desafios dessa política articular. Mas lembrando que todos os setores, especialmente o público, têm obrigação dentro dessa política. Ana Carla e Ana Paula, muito obrigada pela participação no Panorama IPEA. Foi um prazer receber vocês aqui. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho